Existem frutas no mundo de One Piece que são cobiçadas por muitos, não só por conta do seu poder imenso, mas sim por conta da raridade delas. Pois é, você acha que apenas as loguias são frutas raras que quase ninguém consegue colocar mãos? Se pensa assim, assiste o vídeo até o final que eu vou te provar o contrário do que você pensa. Vou mostrar as frutas mais raras que existem em toda a obra de One Piece. Quando o Kizaru viu o Marco usando os poderes da sua fruta, ele mesmo disse para o Marco que essa é uma fruta mítica mais rara do que as próprias loguias, que são ditas como as frutas mais raras em One Piece. Uma das características que torna essa categoria de frutas tão raras é que elas dão aos usuários capacidades e poderes de uma entidade mitológica. No caso do Marco, a Fênix, ele ganhou os poderes do Pássaro de Fogo Fênix, que é descrito pela mitologia grega como um pássaro que sempre ressurge das cinzas. Basicamente um pássaro imortal. Ele pode usar esses poderes para se transformar completamente em um pássaro de fogo, ou então transformar partes do seu corpo, partes específicas em um pássaro. Lhe fornecendo habilidades de voo, de cuspir fogo, ou de usar as chamas da sua fruta para se tornar intangível como se fosse uma loguia. Então por ter todas essas características, essa daqui se torna uma das frutas mais raras em toda a obra de One Piece. Mago Mago Nomi Essa é uma loguia, o que por si só já torna ela uma das frutas mais raras e desejadas em todos os mares em One Piece. As loguias concedem ao usuário a capacidade de se tornar o próprio elemento da fruta. No caso da Mago Mago Nomi, torna o usuário capaz de se transformar no magma. Isso significa que o Wakainu pode transformar seu corpo em magma e controlá-lo com muita maestria. Na prática isso se traduz em um dos poderes ofensivos mais impressionantes em One Piece. O Wakainu pode criar e lançar ataques de magma com uma devastação inimaginável, capaz de derreter tudo em seu caminho. E sua luta contra a Portugas de Ace é um exemplo marcante do poder avassalador dessa fruta. Onde ele causou destruição em grande escala e selou o destino trágico do irmão do Luffy. O motivo dessa fruta ser tão rara e desejada é duplo. Primeiramente o fato de ser uma loguia, com a capacidade de se tornar um elemento naturalmente mortal. Isso torna essa fruta uma joia cobiçada por todos os tipos de piratas e marinheiros. Além disso a Mago Mago Nomi é considerada a melhor fruta ofensiva da obra. Conferindo ao seu usuário um poder destrutivo incomparável. Yami Yami Nomi Essa é uma fruta do tipo loguia. O que significa que seu usuário pode se tornar o próprio elemento da fruta. No caso dessa fruta o elemento é a escuridão. Isso confere ao seu usuário Marshall Didit um poder único e aterrorizante. Na prática os poderes da Yami Yami Nomi são de tirar o fôlego. Porque olha, pensa numa fruta roubada. Ela permite que o Barba Negra absorva tudo em seu caminho. Seja luz, energia ou até mesmo outros ataques de frutas do diabo. É como se ele fosse um buraco negro ambulante. Capaz de engolir tudo e qualquer coisa. Essa habilidade é uma ameaça avassaladora em batalha. Já que ele pode anular ataques de inimigos e se tornar praticamente invulnerável. O motivo da Yami Yami Nomi ser tão rara está ligado a sua natureza excepcionalmente poderosa e única. Ela é um dos segredos mais bem guardados do mundo das frutas do diabo. Didit passou anos ao bando do Barba Branca em busca dessa fruta. Sim, ele passou todo esse tempo viajando como membro do Barba Branca em busca do tesouro mais precioso que ele poderia encontrar. Foi somente quando Tati, o quarto comandante da tripulação encontrou a fruta que ele aproveitou a oportunidade e pegou esse fruto. Mas é claro que se tratando de Didit a captura dessa fruta não foi amigável. Para conseguir ela, Barba Negra matou Tati para reivindicá-la como sua própria fruta. Para você ter uma noção do nível de raridade dela, o Barba Negra se desesperou para pegar essa fruta e logo matou o seu companheiro sem nem mesmo antes pensar em levar uma conversa. E olha que a gente nem viu tanto esse poderzinho aí em prática. Porque quando o Barba Negra botar as cartas para fora, botar na mesa, pode ter certeza que coisa feia vai vir. Sai da frente os inimigos porque para bater de frente com ele vai ser complicado. No mínimo, opi opi no mi. Essa é uma das frutas do diabo de classe para a messia que, apesar de não ser uma logia, é extraordinariamente rara e altamente cobiçada em todo o mundo de One Piece. O motivo da sua raridade está totalmente ligada ao seu potencial em múltiplos campos. Por exemplo, essa fruta do diabo é uma verdadeira joia para a medicina. Ela concede ao usuário a habilidade de criar uma sala chamada de Room. Um espaço onde ele poderia realizar procedimentos médicos avançados e manipular o corpo humano como se fosse uma marionete. Na prática, isso significa que o usuário da Opi Opinomi pode curar ferimentos graves, curar doenças incuráveis e até mesmo realizar cirurgias milagrosas. É uma arma primordial para a medicina e seu valor é inestimável. Além de seu poder medicinal, a Opi Opinomi também possui atributos impressionantes em batalha. O usuário pode criar campos de energia que cortam e manipulam objetos e pessoas com precisão e eficácia letal. Eles podem até mesmo escoar o coração de uma pessoa, tornando ela vulnerável. Afinal, ele vai literalmente deter o coração da pessoa que lhe roubou em mãos. No entanto, o aspecto mais intrigante e raro dessa fruta é sua capacidade de tornar qualquer pessoa imortal. Ao realizar um procedimento conhecido como Operação Eterna, o usuário da Opi Opinomi pode conceder a imortalidade à pessoa, sacrificando sua própria vida no processo. Isso torna a fruta ainda mais rara e cobiçada, já que a imortalidade é um dos desejos mais profundos e ambiciosos pelos seres humanos e também de qualquer obra de ficção. O motivo da sua raridade reside no fato de que ela é amplamente considerada a paramécia mais forte da obra. A Gura Gura no Mi concede ao usuário a capacidade de criar terremotos e controlar vibrações sísmicas. Essa habilidade é incrivelmente destrutiva e perigosa. E o usuário pode literalmente fazer terra tremer e causar terremotos de proporções catastróficas. E não só isso, eles podem criar ondas de choque devastadoras que tem o poder de destruir ilhas inteiras. A fama da Gura Gura no Mi é tão grande que o próprio almirante de frota Sengoku afirmou que essa fruta é capaz de destruir o mundo. E essa não é uma afirmação vazia não. Os terremotos causados por essa fruta tem o potencial de desencadear tsunamis, deslizamentos de terra e destruição em massa. Imagine um usuário habilidoso dessa fruta, capaz de usar seus poderes com maestria. Eles poderiam afundar navios de guerra, nivelar cidades inteiras e alterar o curso das batalhas épicas. A Gura Gura no Mi é uma arma de destruição em massa nas mãos certas. E por isso é extremamente cobiçada e temida no mundo de One Piece. Uou Uou no Mi Essa monstrinha de fruta é considerada especial por ser uma Zoan mitológica. Como eu já disse, essa classe tem a capacidade de conceder ao usuário a habilidade de se transformar em criaturas lendárias. E a Uou Uou no Mi não é uma exceção. Ela permite que seus usuários se transformem completamente em um dragão lendário. Isso significa que eles adquirem não apenas a aparência de um dragão, mas também todos os atributos e poderes associados a essa criatura lendária. Eles podem voar pelos céus, cuspir fogo e exibir uma força de resistência surpreendente. Além disso, a fruta também concede a capacidade de se transformar em uma forma híbrida, permitindo que o usuário mantenha características humanas, enquanto adquire algumas das características de um dragão. Essa forma híbrida pode ser extremamente poderosa em batalha, pois combinada com agilidade e destreza humana com a força e os poderes de um dragão, dão ao usuário uma força incrível. A raridade da Uou Uou no Mi está ligada ao fato de ser uma Zoan mitológica. Uma classe especial de frutas do diabo que permite ao usuário se transformar em criaturas lendárias, como dragões, fênix e outros seres mitológicos. Fora que quando o Kaido recebeu essa fruta da Big Mom, ela era considerada uma relíquia para ser consumida. Tanto é que o cara simplesmente fugiu da véia para poder usar esses poderes sem que ela ficasse no seu pé. Hito Hito no Mi modelo Nika Sem dúvidas, essa daqui é a fruta mais rara de toda a obra. Ela não é apenas rara porque se trata de uma Zoan mitológica, mas sim porque a própria fruta tem uma consciência que manipula as coisas que acontecem à sua volta para definir quem vai ser o usuário. Antes de explicar isso detalhadamente, a gente tem que lembrar que essa fruta atual do Luffy, antes era utilizada pelo próprio Joy Boy, no século perdido. A gente pode dizer isso porque quando o Luffy emanou os batimentos derivados dessa fruta, Zunisha disse que esses eram os mesmos batimentos emanados por Joy Boy. E ainda disse que sentiu uma nostalgia. Além disso, o que torna ela tão rara é que além de ser uma fruta absurdamente difícil de se achar, ela mesma tem a sua própria consciência. É dito que a Zoans tem uma consciência própria e única. E no caso da Hito Hito no Mi modelo Nika, ela por si só tem passado 800 anos fugindo do governo mundial. Os próprios Goroseis disseram que buscam esses poderes por mais de 8 séculos. Mas já que a Zoans aparentam ter uma consciência própria, tudo indica que ela sempre dá um jeitinho de fugir do governo. Afinal, sempre que eles estão a um passo de colocar as mãos nela, alguma coisa acontece. A exemplo disso, a gente tem a vez em que a Cyberpunk pegou a fruta, mas ela foi roubada pelo Shanks. Por conta disso, essa daqui facilmente se torna a fruta mais rara de toda a obra de One Piece. Mas o que raramente acontece, são pessoas como você que assistem o vídeo até o final e não se inscreve no canal. Poxa, você vai ser uma dessas únicas pessoas? Como assim? Um canal como esse, repleto de informações sobre One Piece, focado em One Piece, você não acha em qualquer lugar. Concorda comigo, né? Então se inscreve pra receber os novos vídeos, porque temos vários vídeos com diversas informações. E olha, eu vou dar spoiler aqui pra você, porque em um dos próximos vídeos, eu vou fazer um guia completo sobre frutas do diabo. E eu garanto que você não quer perder esse vídeo. Então se inscreve pra receber. Valeu, falou!